Fez Carlota Joaquina, tava deslumbradíssima, linda, deslumbrante melhor, deslumbrada também né, mas deslumbrante principalmente. E o Bruno, ator, tava me falando antes, lá fora, que ele fez uma peça de teatro, mas ainda não sabe se ela vai continuar né. Como é o nome da peça? É, Metralha. Metralha. Bom, nós temos algumas imagens de vocês, o Bruno tem uma característica muito bacana, ele fez várias vozes de personagens Disney, dos crianças né, cita alguns pra gente. Olha Serginho, eu era menor quando eu fiz, eu era bem menor, porque a gente dubla com muita antecedência do filme ser lançado, e já tem algum tempo que ele foi lançado, então tem mais tempo. A minha voz era um pouco diferente né, mas aí eu acho que fica difícil pra vocês identificarem, tem gente que até é estranha, fala, pô foi você, tem certeza? Eu falo, tem certeza? As vezes as pessoas não acreditam, porque minha voz não dá muito rápido. E por isso que... Não, mas quais foram o filme? Ah, desculpa. Foi o Rei Leão, que eu fiz o Simba cantando, foi o primeiro trabalho Disney que eu fiz. Depois eu fiz o Toy Story, que eu faço o dono dos brinquedos. E eu faço muita dublagem pra cinema, pra televisão, pra vídeo, e muito desenho animado também. Bacana. Vamos ver a Ludmilla, tá vendo o rostinho da Ludmilla agora né, ela tá crescendo rapidamente, tá ficando uma vez mais linda, vamos ver no Carlota Joaquina. Então, se mamãe disse que você tem que me marcaria? Marry você, você pequena, você pequena coisa. Não é, eu não acho que o homem que já foi nascido ainda vai marcar você. Anyway, você é um paino também. Olha, só se senta e escuta a história. O que você não sabe é que Carlota chegou a sua wedding night com não ideia de o que aconteceu. Não disse ela. Não disse ela. Ah, sim, e eu acho que você sabe exatamente o que acontece no wedding night, Yolanda. Claro, o homem introduziu o seu pênis na vagina. Bacana, parabéns. Muito delícia. Então vamos lá pras perguntas. Quem tem que começar as perguntas aqui pra Ludmilla e pro Bruno? Eu, garota, com licença. Obrigado. O que seus pais acharam quando vocês começaram a fazer ou eles te ajudaram também? A minha mãe me deu a maior força. Ela sempre me deu muita força. Sempre falou assim, olha, você faz o que você quiser e eu sempre vou te apoiar em tudo. E ela adorou, tá adorando até agora. Eu conto sempre com ela. Ela sempre dá muitas opiniões e tudo. A família inteira gosta. A minha mãe também me ajuda muito. Além de ser minha empresária, minha amiga, conselheira, me dá muita opinião também. E me ajuda sempre, sempre me acompanha. Tá sempre comigo. Bacana. Agora vamos ver então, ver um trecho do Rei Leão e a voz é do Bruno. Hoje eu for rei, ninguém vai me vencer em nenhum duelo. Eu nunca vi um Rei Leão sem juba e sem pé. A juba que eu vou ter vai ver, será de arrasar. E todo mundo vai tremer, quando me ouvir o rá. Mas por enquanto eu digo que não sei. E o que eu quero mais é ser rei. Ainda falta muito pra isso, amo. Se pensa que... Ninguém dizendo... Ora, quando eu digo que... Não faça isso... Eu quero dizer aqui... Ou então pare com isso... Agora você não faz isso. Olha aqui! Livre pra poder viver... Isso não é bem assim. Pra fazer o que quiser... Muito bom, Bruno. Obrigado. Vamos ver a diferença de voz. Canta um trechinho hoje pra ver como é que você sairia. Deixa eu ver aqui. Então eu vou cantar o início. Quando eu for rei, ninguém vai me vencer em nenhum duelo. Eu nunca vi um Rei Leão sem juba e sem pelo. A juba que eu vou ter vai ver, será de arrasar. E todo mundo vai tremer, quando me ouvir o rá. E o que eu quero mais é ser rei. Bruno, tá com a voz muito legal, né? Vai cantar ou não vai? Assim, já tá... Eu dou uma canja pra vocês. Não, tô falando assim, você não tá pensando seriamente? Ah, eu já tive algumas propostas pra gravar um CD. E tô estudando agora pra 97. Pra ver se voar alguma coisa. Maravilha, vamos nessa, porque tem jeito sim. Pergunta-se quem tem, 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 tem. Garota, isso é uma camiseta pra mim, é isso, né? Muito bem, eu já vi que tava na ponta da... Muito obrigado. Yasiji. Muito obrigado. Você é nascido? Ou você? Você é nascido? Isso é bem tímido. Falou Timila. Eu queria saber se foi difícil pra ela falar outra língua no filme. É, foi assim, eu não esperava, nem não sabia como é que era, assim, realmente, quando eu fui chamada pra fazer. Mas eu tive, durante dois meses, aula de inglês e de espanhol. E o inglês, como era o inglês britânico, teve que ter um pouco mais de tempo pra me aperfeiçoar, né? Tinha que ser corretíssimo. Mas eu gostei muito da experiência e eu sempre tive facilidade pra línguas, não foi tão difícil assim. Bacana. Daqui a pouquinho a gente continua um pouquinho bem. Eu quero me ligar, vamos lá. Volta? Já. Em estreia, Dona Anja, não perca! Logo depois aqui do programa livre, já fiquei ligado, já fiquei enxenonizado. Aqui os caras estão a sentar, ficaram juntos mesmo, sentaram, estão numa obra lá lá lá. O que vai resultar desse encontro aqui? Namoro ou amizade? Isso é mais tarde. É, mais tarde. Perguntas, vamos lá. Quem tem? Deixa eu começar aqui. Eu gostaria de saber se o trabalho deles atrapalha, assim, na escola, se é normal, como que eles fazem? É difícil, assim, conciliar, né? É difícil, assim, conciliar, né? Eu tô fazendo o Chica da Silva agora e eu tenho gravação quase todo dia e como eu tava, acabei minhas aulas há pouco tempo, é difícil porque às vezes eu estudava de manhã e gravava de tarde. Mas tinha vezes que eu gravava o dia inteiro, então eu pegava um dia da semana, juntava todas as matérias e tinha aula particular. Mas eu tinha muita, eu tenho muita força de vontade e dava pra conciliar tudo. Ó, às vezes fica um pouco difícil, às vezes eu tenho que me desligar um pouco da escola, às vezes eu tenho que me desligar um pouco do trabalho, quando eu tô em época de provas. Mas nunca deixando, sempre botando a escola em primeiro lugar, porque mesmo que eu não, mesmo que eu vá seguir essa carreira, eu vou querer me formar em alguma coisa. Porque essa carreira que eu vou seguir é uma carreira que não é todo, você não tem certeza de que você vai ter aquilo sempre, né? Então, eu quero me formar em alguma coisa pra eu ter um dia alguma coisa que eu saiba fazer. Legal. Ó, vamos ver mais um trabalho dela de Mila, que é um curta-metragem. Vamos lá. Uma participação dela. E não fez nada pra socorrer aquela menina? Você deixou lá a menina esticada no chão, até que alguém passou, reconheceu o uniforme da escola e foi avisar as freiras. Eu não deixei a Rosete lá. Eu não acredito. Eu não acredito no que eu estou ouvindo, Mila. Você é um monstro. É um monstro. Me dá essa boneca aqui, que ela vai embora daqui hoje mesmo. Larga a minha boneca! 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 Vó, foi um milagro! Calma a boca! Foi Deus, vó! Foi Deus! Eu não sei o nome de Deusinho, vó! Calma a maldita! Para, pô! Sai daqui! Um milagre, madrinha! Um milagre divino! Para! Beleza! Ludmilla, o que é esse curta? Foi um curta-metragem que eu fiz antes de começar as gravações da Chica. E foi com a participação da Maria Fernanda, do Hélio Ari e da Rafaela Gigantes. E foi assim, um curta que eu adorei fazer. Foi, teve a supervisão também da Tizuka Yamazaki. Foi antes do novembro. Bacana! Agora, quando você dubla, por exemplo, Toy Story, não é? Você, porque as dublagens da Disney são maravilhosas. Eu acho que são as melhores dublagens que a gente tem, não é? E quanto tempo no Toy Story você demorou, ou a sua participação no filme demorou? Quanto tempo para acontecer? Olha, não demorou muito tempo, não. No Hélio, inclusive, a gente fez essas músicas todas, nós fizemos em meia hora, 45 minutos. O que é muito raro na dublagem, porque às vezes se demora muito para fazer. No Toy Story, como a minha participação não é durante o filme todo, né? É uma coisa mais in-off, o dono dos brinquedos, não foi uma coisa muito longa também. Deve ter dado umas duas horas, uma hora e meia. Vamos ver um trechinho da voz do Bruno no Toy Story. Muito bem! Vocês, é um assalto! Não se movam! Esvaziem o cofre agora! Grana, grana, grana! Pare, pare! Sua batata malvada! Quieta, Betty! Os sozofenas vão sofrer! Socorro, socorro! Ah, minha ovelha, não! Alguém me ajude, por favor! Ah, não! O xerife Woody! Não reaja! Eu vim pegá-lo, Barty Caolho! Ah, como sabia que era eu! Vai se entregar sem reagir? Não pode tocar em mim, xerife! Eu trouxe meu pão de ataque com campo de força embutido. E eu trouxe meu dinossauro que come cães com campo de força! Rau, 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 rau! Você vai pra cadeia, Barty! Dê adeus à sua mulher e aos seus filhos! É legal, Bruno! Muito bem! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Que perguntas? Tem garota? Fala! Alô! Oi! É pro Bruno, eu queria saber se você tem algum plano pro futuro. Olha, eu pretendo continuar nessa carreira. E como eu falei, eu quero me formar sim. Mas enquanto eu puder trabalhar, eu vou trabalhar porque eu trabalho, porque eu gosto, tá? Mais? Silêncio na multidão. Olha, primeiro quero agradecer a sua volta, Ludmilla, e a sua estreia no programa Livre Bruno. Obrigado! Mesmo, simpaticíssimo. Então, obrigado! Eu acho que você tem um talento, uma voz bacana, acho que você tem que seguir. E é porque essas dublagens são marcantes mesmo. E a Ludmilla, com os trabalhos maravilhosos, vai ser uma atriz que tem critério na seleção de escolha dos trabalhos. E isso tem sido também muito bom. Muito obrigado pela vinda, Ludmilla. Obrigada você. Muito obrigado, Bruno. Obrigado você. Valeu pela participação naquele programa. Volta! Já! Alô? Por favor, eu gostaria de falar com o Renato. Ah, fui no campeonato. Por favor, eu gostaria de falar com o Roberto. Ah, também fui no campeonato. Onde? 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 Obrigado.